Música Joga merda se for macho Sai cabacho Joga merda Olha Vem pela saiada Filma 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 Aplausos Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tomei, tomei, tomei. Acabou a sua mexerinha já? Não, aí ó, aí ó, já tem os obstáculos. Que, 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 que. Que, 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 que. Que, 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 que. Que, que, que. Que, 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 que. Que, 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 que. Que, que, que. Agora vou filmar o Luca levantando o moto. Que, 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 que. Que, 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 que. Que, que, que. Que, que, que. Claro que não. Toca essa câmera aqui na mão de tongo, ó. Se tá tudo bem, faz joinha, se tomou no cu, vira um mortal de esquasta. . Tia Zara da estrada é aqui, ó. Não sei se tá perdido aí. Que tem passada do lado aqui, ó. O canal é essa vale... . Viu, lembra, molhada é na valeta seco, que é na parte chata ali. . A ideia é essa? Nós temos que virá-la ao contrário Ela fica assim, é só levantar e pular em cima É só o estradão, daí faz a curva e vem no estradão e vai para baixo Escuregou? Vire mais ela para cá, não ergue ela para cima Ergue ela para o lado Pule em cima Pule, pule, pule Perdeu a chance É só uma vez na via que surge uma senhora cheideja Segura um pouco, pule em cima Segura os pneus e ele sobe em cima Tem empurrado a bunda para subir Um, dois, pule e pule para o pneu Aperta a frente A embreagem Aperta a frente do janteiro e olha a embreagem Não, seu louco Aperta a frente do janteiro e pule em cima Eu tiro em cima da sua e nós saímos Aperta a frente do janteiro e pule em cima É só tudo perácio mesmo Bem, 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 bem Bem, Leandrão Aperta a frente do janteiro e pule Aperta a frente do janteiro e pule Aperta a frente do janteiro e pule Mas é mentira Viu, se vai cair me avisa que eu filmo daí Dê que o zique vai Aí é o zique, foque Aperta a frente do janteiro e31 Olha a peça! Olha a cabeça! Olha a peça! Olha a peça! Olha a peça ainda! Não é o tornado sendo a frente ainda! Olha a ADT sozinha! A ADT é muito tornado! Jogue na valeta! A valeta é melhor! Você vem até aí, daí joga na valeta! Não vem de baixo, daí deixa a valeta! Hehehe! Agora que ele tá ali todo mundo na parpita, né? Põe umas asinhas, toma Red Bull, faz qualquer coisa! Deita a moto pra descer melhor! Isso! Deita! Isso! Agora que ela tá na fita da parpita! Você não vai lá ajudar? Ah, que não tem a ajudar! Você tem uma desculpa bem boa! Não empine, viado! Não empine, viado! Foi! Com dois e um mano! Fedeu a embreagem! Fedeu a embreagem! Nossa! Catingou! Não, não! Tá um tarde! Mijando ali! Não mija na minha! Nossa! Mas embreagem pro outro lado! Na sua moto! Na sua moto! Agora vai! Na sua moto! Vai! 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 Ficou bonita hein! É nessa hora que tem que grudar a mão! Depois eu te ensino! Pegou embalo, vai! 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 Boa! 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 Boa o seu Roberto! Vai! Vai na letra! Caio na letra! Muito bom! Tem embreagem aqui é Marinho? Muito bom! Muito bom! Mas eu não conheço a subida! Agora eu conheço já! Muito prazer! Essa é a subidinha marvada! Me acima o pezinho, com o pezinho através do lado pra cá, e embreagem através do lado de cá pra embreagem! Faz um cruzamento! Um troca-troca de lá pra cá, de cá pra lá! Próximo! Vai, vai, vai! Já agicou! Tem que subir de pé! Tem que subir de pé! Não, perda! Papi, papi, papi! O Regis, o que você fez? Caindo, leva! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Já agicou! Tem que subir de pé! Vai, vai, vai! Olha o Zig! Não, perda! Papi, papi, papi! O Regis, o que você fez? Não, meu, caindo, leva! Ha, ha! Ha, ha! Viva! Viva! Ele não limpa! Olha aí! Viva! A CIDADE NO BRASIL É na valeta! Não deixou ter filmado né, seu viado? Valeu que não precisava filmar. Vamos subir por lá e sair na estrada. Vamos! Vamos! Vamos!